Então, Daniel, deixa eu te perguntar. Daniel, quem não sabe aqui, é o presidente, hoje aqui no Brasil, da Axonobel, né? Isso, da América do Sul. Da América do Sul, legal. Cara, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre os seus planos aí pro Brasil da Academia Coral. Assim, eu vi que vocês começaram um projeto piloto com o Senai, né? Perfeito. Porque vocês já têm um modelo bem legal lá na Inglaterra, que é a Deluxe Academy lá. E como eu venho batendo sempre nessa tecla e tal, da profissionalização e de gerar realmente conhecimento pro pintor, eu queria te perguntar realmente quais são os planos pra esse ano, pro ano que vem e tal, quais são os planos da Coral, da Axonobel, pra expandir, né? Essa iniciativa que eu acho que é uma iniciativa essencial justamente pra gente valorizar e profissionalizar a classe de pintura. Obrigado, Fernando, pela pergunta. Eu sei que é um assunto também importante pra você, eu sigo você no Facebook, vejo você falando disso, já você tem toda a razão. Eu acho que treinamento, capacitação é fundamental pra gente poder evoluir qualquer categoria. Academia Coral, na verdade, é um conceito bastante amplo. A gente tem três grandes pilares da academia hoje em dia. Academia é a maneira como a gente leva o nosso conteúdo. A maneira como a gente tá mais levando o nosso conteúdo é a academia virtual. Então é o treinamento que todos os pintores podem fazer online e que te dão um certificado, inclusive. Essa certificação é importante porque ela te credencia pra você entrar no Pásinas Coloridas, que é a plataforma onde a gente apresenta os pintores ao consumidor. E quanto mais treinamento você faz, mais você sobe no ranking da academia. Então online é a maneira como a gente chega pra mais gente. Os treinamentos que a gente já faz regionais, com eventos, a gente também tá trazendo conteúdo da academia. Então a gente faz, são treinamentos presenciais, módulos menores, né? E a gente faz isso pelo Brasil todo e já são, nesse primeiro semestre, mais de 27 mil pintores treinados. Nosso objetivo é chegar a 70 mil por ano entre online e esses regionais. E o que você falou que é importante, que é o nosso topo, que é o que a gente tá pilotando agora com o Senai, é realmente um treinamento de profissionalização com um currículo bastante completo e com a inteligência do Senai. Então com o Senai a gente tá agora fazendo um piloto que começa em São Paulo, aqui no Tatuapé, no módulo deles. E o que a gente quer fazer com eles é um módulo onde, na verdade, a gente tenha um bom treinamento robusto de profissionalização, que o pintor veja valor, que o credencie com o seu certificado profissionalizante. E a partir desse sucesso a gente quer levar isso pro Brasil todo, né? Em quanto tempo? Depende muito do que a gente conseguir com o Senai, porque eles têm as facilidades pelo Brasil que precisam adaptar, eles estão muito interessados, mas a gente tá qualificando agora o modelo de negócio, porque é um treinamento pago e a gente quer que o treinamento... Ah, o... desculpa. O treinamento... é porque eu não sabia. O treinamento do Senai é um treinamento pago. Show. Essa é a maneira como o Senai trabalha e a gente acha isso importante, porque quando você paga, você dá mais valor. Sim, eu defendo totalmente isso. Então, o treinamento pago, então a gente quer garantir que a gente chega num currículo que vale a pena, que o pintor diga, não, vale a pena pagar. Muitas vezes o que a gente tá vendo é que o pintor, muitas vezes, é convidado por um fabricante, por um... não fabricante, por um varejo de tintas, ele recebe um desconto, mas alguma coisa ele paga. Então, a gente tá qualificando esse modelo de negócio. E a gente tem várias ideias pro futuro. Uma delas que a gente tá trabalhando com o Senai é entender... O Senai tem, por exemplo, na Automotiva, uma carreta treinadora. Então, a gente tá trabalhando e entender se a gente pode ter um treinamento itinerante também. Então, assim, isso começa aqui, mas vai muito longe. A gente acha que o Senai é o parceiro certo, eles estão muito entusiasmados em fazer isso conosco também. Mas, nesse momento, a gente tá no Tatuapé, porque é o que começou nos últimos meses até a gente poder expandir. Agora, todo o nosso conteúdo tá disponível já no online. Entendi. O Tatuapé, então, lá é o seu portfólio que vocês vão focar hoje. Depois que vocês mexerem lá, que vocês colherem os resultados de lá, que é aí que vocês vão pensar numa expansão mesmo pro Brasil inteiro. Já estamos pensando, a gente vai executar. Já tá pensando, vai executar mesmo. Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar agora é do treinamento online. O treinamento online, eu fiz vários dos treinamentos, o Essencial em Tintas, da nova linha Coralite, eu fiz todos esses treinamentos. Eu acho que são treinamentos muito válidos, são treinamentos bem legais, mas eu acho que ainda falta um pouco de aprofundamento no conteúdo. Aí eu te perguntar, vocês pensam realmente em aprofundar no conteúdo no online ou não? Vocês pretendem deixar dessa maneira que já está e se aprofundar mesmo no treinamento presencial em parceria com o Senai? A gente pretende sempre usar o online pra disseminar mais. Isso. Você tem razão, como a gente tá começando, os treinamentos tendem a ser mais curtos pra gente poder ter mais gente participando. O que a gente vê é uma oportunidade no futuro, é dentro da academia online, como você falou, trazer outro nível de profundidade, mais dedicação. Outro nível de profissionalização. Sim, a gente vê uma oportunidade aí também. Bacana. A gente acha como um próximo passo. Show. Fico muito feliz e tomara que esse projeto Atuapé dê certo e que isso realmente se dissemine. O online, você tem razão. Eu invisto no online, que eu acho que o online você consegue impactar muito mais gente com custo muito menor. E, cara, fico feliz. Fico muito feliz porque acho que esse centro, como você já tem um know-how lá fora, acho que importar pra cá vai ser algo mais fácil e eu fico muito esperançoso que tomara que dê certo. É, essa é uma das vantagens que a gente tem, né? Por ser realmente uma empresa que tá com tinta decorativa em mais de 80 países, né? Essa proximidade com diferentes pintores e ter esse conteúdo, tanto pra inovação de produto, quanto pra inovação de serviço, né? Porque não para aqui. A gente tá trabalhando, o Visualizer já tá aqui, mas outros aplicativos, outros serviços que a gente possa oferecer ao pintor profissional, pra que ele possa, de novo, ter mais qualidade, com menos dor de cabeça com o seu cliente e possa ter mais trabalhos com menos trabalho. Isso é o que a gente quer. Show. Beleza. Tá bom? Obrigado, Daniel. Vamos voltar lá, então. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.